Peraí, 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 peraí! Antes de você ir para esse vídeo que você clicou, deixa eu te contar uma coisa. Quarta-feira, dia 2 de junho, a gente vai ter live aqui no canal Nós da Questão. Qual é o tema? Liberte-se do feitiço do falso amor. Será que você não está enfeitiçado ou enfeitiçado e não sabe? Isso acontece tanto. Pois bem, eu vou lhe ensinar como quebrar esse feitiço e se livrar. É quarta-feira, dia 2 de junho, às 19h, aqui no canal Nós da Questão. E olha que eu sou pontual, quem me conhece sabe. Então bota o celular para tocar, despertador, combinado? Então, quarta-feira, dia 2 de junho, às 7h da noite, em ponto, a gente se encontra. Tchau, tchau, até lá. E agora vai para o vídeo. O outro foi embora, jogou fora o relacionamento e destruiu os seus sonhos. E disso tudo, você ficou só com duas coisas. A tristeza e a dor. É um sentimento horrível e sufocante que só quem já passou por uma separação conhece. É algo tão intenso que a gente chega a pensar que não vai aguentar ou de que assim nunca vai passar. Para, bebê! Sim. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar algumas formas de sobreviver a uma separação. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! O tempo cura todas as feridas, a fila anda, um amor perdido, 10 encontrados. Você certamente já escutou frases assim, ou mesmo você já disse algo parecido. Mas para quem acabou de ser deixado, esse tipo de conselho chega a ser irritante e ofensivo. E sabe por quê? Porque embora a separação de casais tenha virado assim quase uma banalidade nos dias de hoje, a separação romântica é um dos acontecimentos psicologicamente mais dolorosos de se viver. Na verdade, uma separação desencadeia os mesmos processos psíquicos que uma morte. A pessoa entra em estado de luto, mas por alguém que ainda está vivo e simplesmente foi embora. Deixou de lhe amar, deixou de lhe querer, de compartilhar a vida com você. E isso é tão doloroso que algumas pessoas desenvolvem depressão, crises de ansiedade e descompensações emocionais de diferentes tipos. Tem até quem busque fazer essa dor passava usando do álcool ou de outras drogas, ou ainda adotando comportamentos sexuais compulsivos ou então autodestrutivos. Então, se você conhece alguém que está passando por uma separação amorosa e anda dizendo frases do tipo Ah, você está exagerando. Isso vai passar. Para, bebê! Para de subestimar a dor do outro e tenha mais paciência e empatia. Porque quando a gente ama alguém, a gente tem a ilusão da permanência e por isso cria um monte de projeções para o futuro. E quando, de repente, tudo isso acaba, é como se a vida parasse. E nesse parar, nosso mundo, nosso equilíbrio, nossos sonhos, tudo entra em colapso. E sim, é normal que você pense que não vai dar conta de tanta dor e que não vai sobreviver a isso. Só que por mais que isso que eu vou lhe dizer agora possa não fazer o menor sentido, para você que está vivendo esse momento, você vai sobreviver sim. E para lhe ajudar a suportar e ultrapassar esse momento de profunda dor, eu vou lhe dar algumas dicas. Presta atenção. Dica número 1. Aceite a dor. Aceitar a sua dor não significa gostar do que você está sentindo. Aceite a dor não significa não negar nem brigar com o seu sentimento. Nem tentar fazê-lo não existir, se criticando por sentir tristeza, raiva, angústia, culpa. Ou então pensamentos que se repetem, se repetem, se repetem, se repetem. Entenda que durante uma separação, você vai ficar assim, cheio de emoções negativas. E acredite, isso é normal. Por isso, acolha e respeite essa avalanche de emoções desagradáveis que estão assim tomando seu peito e sua cabeça. Lembre-se, você está de luto por um morto vivo. E aceitar o fato de que as coisas não vão ficar bem por um tempo é muito importante. Um comportamento bem normal para quem está vivendo esse momento é se encher de atividades, saídas, festas e amigos para não ter tempo de pensar no que está acontecendo. Por um lado, isso é mesmo bom. Mas é importante que você busque o equilíbrio entre fugir de você mesmo e ter tempo para pensar nos seus sentimentos e na relação que acabou. E já que o que eu estou lhe propondo é aceitar a sua dor para conseguir ser dono dela e elaborá-la, observe, onde é que eu estou quando eu penso nessa pessoa que me deixou? Como é que eu me sinto quando venho esses pensamentos? Quais as sensações físicas e dificuldades que eu venho sentindo desde o nosso rompimento? Esse tipo de exercício ajuda a que você se conecte e avalie melhor as suas emoções. Porque para se curar, você tem que aceitar que dói. Conhecer e entender a sua dor para ela começar a ser sua e não você dela. Dica número 2. Dê-se o direito de lamentar. Como diria Lulu Santos, ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. E é natural que seja assim, tanto para você quanto para mim. E é verdade, quando uma relação acaba, isso é fonte de muita dor psíquica e cada um vai levar um tempo próprio para curar essa ferida. Embora quem lhe rodeie possa dizer frases do tipo Ah, mas já era para você estar virando essa página. Você está demorando muito a superar. Não dê ouvidos a isso. Afinal, a velocidade do luto de cada pessoa é particular, é individual. E dependendo do quanto tempo durou esse relacionamento, há pessoas que podem precisar de um ano para se recuperar. Nossa, um ano? Isso é muito tempo. E como é que eu vou saber quando passou dentro de mim? Quando você conseguir pensar na outra pessoa sem se sentir rasgada ou rasgada de dor. Quando isso acontecer, aí sim, você vai ter a noção de que finalmente a idealização de ter perdido o grande amor da sua vida acabou e que você já conseguiu cair na real o suficiente para reconhecer tudo o que a relação lhe trazia de bom, mas também o que ela lhe roubava. Porque roubava muita coisa. Mas eu comecei essa dica número 2 dizendo que você precisava se dar o direito de lamentar a perda e isso é mesmo muito importante. Então, o problema é que em um primeiro momento as pessoas mais próximas até vão estar disponíveis para lhe ouvir. Mas depois de algumas semanas, a menos que você tenha um psicólogo que lhe acompanhe, se você continuar desabafando com os amigos, você vai começar a ser visto como uma pessoa chata ou problemática. Então, a minha proposta é que você se dê sim o direito de lamentar. E sabe como fazer isso? Escrevendo cartas para a pessoa que lhe deixou. Você não precisa nem vai enviar essas cartas. Mas como a gente pensa por imagem, para conseguir escrever suas lamentações, você precisa obrigatoriamente fazer uma tradução para os símbolos escritos. É como se você obrigasse a sua mente a colocar as coisas em ordem. Ou seja, lamentar-se por escrito vai ajudar a sua cabeça a elaborar e a sobreviver a essa perda. Além disso, esse tipo de desabafo acaba se tornando um ritual de encerramento. Como quem estivesse escrevendo a última, ou então as últimas, páginas de uma novela. Por mais estranho que pareça, se lamentar numa certa medida é uma forma mais calma de dizer adeus. Dica número 3. Administre a falta que o outro lhe faz. Olha, nos primeiros dias, a ausência do outro, de fato, é muito difícil. Às vezes até insuportável. Mas por mais doloroso que seja, tente compreender que o seu cérebro, quimicamente falando, está vivendo uma crise de abstinência. Muito parecida com a mente de pessoas que são dependentes de algum tipo de droga. Por isso, vem a sensação terrível de que você não vai sobreviver sem a sua droga. E junto com isso, a necessidade incontrolável de ligar para o outro, enviar mensagem de texto, ou então espionar as redes sociais. Ah, não faça isso. Nada disso, nesse momento, vale a pena. É tentador, eu sei. Mas, por favor, apenas não faça. E sabe por que eu estou lhe pedindo isso? Porque para conseguir administrar a falta que o outro lhe faz, e superar a crise de abstinência que o seu cérebro está fazendo você experimentar, é importante não ter mais contatos ou notícias de quem lhe deixou. Sabe para quê? Para desintoxicar. Para começar o seu processo de recuperação. Por isso, é importantíssimo devolver as coisas do outro o mais rápido possível. O restante, o que for seu, como alguns objetos, fotos, roupas, presentes, ou tudo que lhe traga lembranças dolorosas, coloque numa caixa, lacre, e guarde em algum lugar longe dos seus olhos. E aí, só mais tarde, quando você já estiver assim, emocionalmente mais estável, aí você decide o que é que você vai fazer com isso. Além disso, se for possível, bloqueie essa pessoa de todas as suas redes. Esse conjunto de ações, além de lhe ajudar a administrar a falta que você sente, também é importante para iniciar o processo de desmame dessa droga. Eu sei que o que eu estou dizendo pode parecer para algumas pessoas meio radical, mas ou você faz isso, ou vai ser como se você estivesse tentando parar de fumar e alguém estivesse constantemente entregando cigarros a você ou então fumando na sua frente. Depois de um tempo, você vai ceder e aí você vai voltar a fumar. Tenha sempre uma coisa em mente. Quem mantém contato logo depois de um rompimento, leva muito mais tempo para superar o sofrimento. Dica número 4. Descubra o que não deu certo na relação. Quando você não entende o que aconteceu, o luto fica ainda mais difícil. Do mesmo modo, quando alguém morre, qual é a primeira coisa que você pergunta? Morreu do quê? Isso porque os motivos de um evento ajudam a minha mente a organizar melhor os meus sentimentos. Mas em alguns casos, vai ser necessário aceitar que as explicações não vão vir do outro. Quando isso acontece, vai ser preciso você procurar a resposta em você mesmo. Muitas vezes, quando um relacionamento termina, a gente tende a idealizá-lo como perfeito. Mas pense comigo, se acabou, é porque não estava dando certo e perfeição estava assim bem longe de existir. Então comece se perguntando, o que estava errado e quem ou o que fez essa relação acabar? Ou então, o que nos ligou quando a gente se conheceu? Ou ainda, no que é que a gente mudou com o passar do tempo? Às vezes, ao se fazer perguntas sobre os motivos e a forma como vocês se relacionavam, você acaba percebendo que o seu relacionamento já estava indo mal, ó, há muito tempo. e que ao invés de muito amor, o que havia era muito sofrimento envolvido e envolvendo a história de vocês. Ainda na busca de compreender o que não deu certo nessa relação, considere que muitas vezes, quando a gente se pergunta sobre os nossos fracassos românticos, a gente acaba se dando conta de que, às vezes, as nossas histórias de amor e as nossas rupturas são bem parecidas. São sempre os mesmos tipos de pessoas que nos atraem, brigamos sempre pelas mesmas coisas, temos atitudes e sentimentos devastadores e exagerados que se repetem, e por aí vai. Em outras palavras, você acaba um relacionamento, muda o nome e a aparência da pessoa com a qual você se relaciona, mas, na verdade, é sempre o mesmo tipo de pessoa. Preste atenção nisso e carregue essa ideia como um aprendizado. Além disso, na busca por entender o que não deu certo nessa relação romântica, também é interessante se perguntar que crenças ou padrões de vida você repete nos seus relacionamentos. Será que você repete sempre um padrão de desconfiança, tipo, as pessoas podem me trair e me decepcionar? Ou talvez você esteja fixado em um padrão de imperfeição, tipo, se os outros soubessem quem eu realmente sou, nunca me amariam de verdade? Ou então, um padrão de dependência, do tipo, nossa, eu não aguento viver sozinho ou sozinha e sei que não aguento mesmo? Ou quem sabe, você esteja fixado em um padrão de comportamento ligado à privação emocional, do tipo, ninguém jamais será capaz de me amar e foi assim desde que eu sou criança? Esses são padrões que vale a pena você se perguntar se existem dentro de você após uma separação. Por fim, lembre-se de uma coisa, sim, você está com dor e sim, você tem que viver com essa dor até que ela seja elaborada dentro de você e nenhuma fórmula mágica de nenhum psicólogo, de nenhum tarólogo, de ninguém vai lhe salvar dessa realidade. Mas tome cuidado para não glorificar a sua dor. Às vezes, a gente sente tanto a falta do outro que acaba se apegando ao sofrimento que a ausência desse outro deixou. acontece que ninguém vai conseguir curar uma ferida se ela se tornou algo como se fosse de estimação. Pense nisso. Se esse vídeo lhe foi útil, compartilha com o máximo de pessoas possível para que outras pessoas consigam aprender a sobreviver a uma separação. E vem fazer parte da família Nós da Questão precisa de você aqui comigo. Se inscreve no canal, deixa teu joinha se é importante, ativa o sininho para receber notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!